A Franz Rezende começando hoje os assentamentos dos revestimentos da minha casa Espalhei eles no chão aqui já com a junta de dilatação que a gente vai usar Regul de 8 cm, porque a moldura vai remontar, ela vai vir em cima do revestimento Os 3 metros deram aqui pessoal, onde está o lápis Quando a gente vai começar o revestimento, a gente começa o revestimento de uma peça antes do recorte Então pessoal, a gente deveria começar o revestimento por essa peça aqui 2 e 20 e 7 Fizemos a nossa marcação aqui pessoal, 2 e 27 Agora eu dou uma reforçada com o esquadro Agora é só nivelar com o nível laser, a gente vai fazer isso depois Você nivela aqui ó, na linha, no risco E acima dessa linha preta do lápis, ele já vai me dar os outros dois cantos